Em mais um vídeo no Mês da Mulher, eu trago essa mulher espetacular que é um ícone na cidade de Franca. Ela dirige um grupo maravilhoso de pessoas que se dedicam a reflorestar a cidade. Pode você falar reflorestar? Sim, a gente fala em floresta urbana, Fausto. É uma reflorestação urbana e a Elaize já esteve comigo em outras oportunidades. Eu agora estou acompanhando, não estou participando do Verdejar, mas acompanho de longe. E por isso, nesse Mês da Mulher, nós trouxemos várias mulheres empreendedoras, mulheres que se destacam na nossa cidade. E você é uma que vale a pena. Quem não conhece, olha gente, não perca essa entrevista. Quem já conhece vai saber mais sobre o trabalho dela no reflorestamento urbano da cidade de Franca. Elaize, do grupo Verdejar e do Mulheres do Brasil, né? Muito obrigado pela sua presença. Fausto, muito obrigada pelo convite. Muito bom estar aqui com você mais uma vez. É uma grande oportunidade aí de estar levando ao conhecimento público, né? As atividades que a gente realiza aqui na cidade. É, eu admiro muito, admiro muito a Elaize e o seu grupo. Porque faça sol ou faça frio ou chove, eles não desistem, né, Laize? O pessoal está lá plantando. Eles vão lá, botam fogo no trabalho de vocês, vocês vão lá e plantam de novo, né, Laize? É isso mesmo, viu? Não é qualquer chuvinha que espanta a gente, não, viu? A gente levanta, né, um chuvisquinho, leva uma capa e plantar é isso, é uma alegria, né? A turma é muito motivada mesmo, né? E é muito gostoso, né, trabalhar assim com um grupo que tem como missão de vida mesmo, trazer mais árvores para a cidade de Franca. Eu acho, assim, que a sua vida, na sua vida, você tem essa missão, que é uma grande missão, né? Que a maioria não dá bola, né? Se está cortando uma árvore aqui, aqui nós temos várias árvores lindas. É um lugar aqui muito gostoso, que a população devia aproveitar mais, né? Então, tem muita gente que não liga se tirar uma árvore dessa aqui ou não tirar, para ela tanto faz. Então, mas a Laize e o grupo Verdejar, ó, estão olhando direitinho e reflorestando. Eu queria que você contasse, Laize, quais são as ações que vocês estão pensando para esse ano de 2024? Esse é o ano do bicentenário de Franca, né? 200 anos de Franca. Então, a gente está pensando em algumas atividades que comemorem a data, né? A gente está elaborando o segundo concurso de fotos Verdejar. E esse ano, por ser o bicentenário, a gente está convidando todo mundo a tirar fotos com árvores e algum monumento, alguma igreja, alguma coisa que faça com que a gente reconheça a cidade, né? Nessa foto. Então, esse concurso vai estar aberto a partir de abril e a gente vai receber essas fotos. As que tiverem com qualidade acima de 3 mega serão classificadas como na categoria profissional. E as que tiverem abaixo entram na categoria amador. Gente, vai ter uma premiação bem especial. Os primeiros lugares escolhidos pelo Cinefoto Ribeirão Clube. E os primeiros lugares vão ganhar um celular com uma câmera bem bacana. E os da categoria profissional vão ter outdoor na cidade, os três primeiros. E vai ter também uma exposição de fotos no shopping para os da categoria profissional. Porque, infelizmente, quando a qualidade da foto é menor, a gente não consegue imprimir num tamanho grande. Por isso que somente as da categoria profissional estarão nos outdoor e na exposição do shopping. Mas os da categoria amador entrarão no nosso site www.verdejarfranca.com.br www.verdejarfranca.com.br Então, a gente também vai ter a oportunidade de estar aí observando, vendo as lindas fotos que a gente vai ter inscritas nesse concurso. Que já é o segundo, viu, Fausto? É o segundo, eu sei. É o segundo. As fotos lá do Franka Shopping. Teve no ano passado. Maravilhosa. Foi um sucesso, né? Ah, eu vou dar... Ganhou o paineirão, né? Inclusive, o paineirão está florido, Fausto. Está florido, é. É a coisa mais linda, quem quiser dar uma voltinha lá e ver essa maravilha, né? Do patrimônio verde de Franca, né? Está lá, florido. Realmente o paineirão está lá e ele dividiu uma rodovia, né? Ele ampliou o canteiro, né? Aumentou o canteiro para poder proteger essa árvore, né? É um exemplo aí, né? É um exemplo. Ele vai plantar e plantar outro no lugar, a outra às vezes não vai sobreviver e vai levar 100 anos para ser parecido, né? Nenhum de nós vai ver, né? Nenhum de nós vai ver da mesma forma como está a que está lá hoje. Eu quero convidar, eu quero convidar meu amigo Cobra, nosso cinegrafista, a fazer uma foto e participar desse... Concurso. Concurso, porque você, não sei se você sabe, ele filma muito bem, edita os nossos programas, ele é um craque aí para fazer isso, mas ele é fotógrafo. Está mais do que convidado, Cobra. Será uma alegria receber uma foto sua. Ah, vamos faturar isso. E vai até agosto a inscrição, então tem tempo de esperar alguma árvore que você queira que floresça ou aproveitar agora mesmo. Você já vai seguir naquele lugar onde você vai fotografar e eu estou achando que o Cobra vai ganhar. É, porque fotografia é olhar, né, Cobra? A gente viu ano passado que a árvore que ganhou, que foi uma foto do paineirão, o rapaz tirou, o Matheus Domingos, ele foi lá, esperou, ele foi de manhã, ele foi de tarde e a foto que ele escreveu foi a do pôr do sol, que ele esperou exatamente o momento em que o sol aparecia no vão do galho da árvore. Então, assim, existe todo um processo, um olhar, né, um olhar, uma busca realmente de uma perfeição aí, né? Pela melhor imagem. Isso mesmo. Isso mesmo. Vamos participar? Vamos lá. E a gente pra esse ano também, Fausto, temos a intenção de fazer a Praça do Bicentenário. A gente tá buscando uma área aqui em Franca, a gente preferencialmente tá querendo que seja lá pro lado de Miramontes, onde foi o primeiro núcleo urbano da cidade. Embora a cidade tenha surgido depois da doação do centro hoje, né, da área onde fica a catedral, e só ali é que ela foi, foi feito o pedido pra que ela se tornasse uma vila e tudo, Vila Franca do Imperador, né? Então, mas antes disso, em Miramontes tinha um pouso, né, onde os bandeirantes passavam, as pessoas dormiam, descansavam, comiam, vendiam sal. Então, ali já existia o primeiro núcleo urbano deste espaço de Franca, né? Então, a gente gostaria de ir em Miramontes. É, falar nisso, compra, mora lá perto, né? Deve conhecer bem lá a região, né? Tem a igrejinha, é uma belezinha. Quem sabe, é uma inspiração pra você fazer sua foto lá. Essa primeira igrejinha, ela é uma capelinha, né? É uma capelinha. É muito bonita. E a gente quer fazer, então, a Praça do Centenário, chamar os estudantes pra participarem desse plantio, pra ter ali, de repente, plantar uma árvore bem significativa, que pode ser uma paineira, que pode ser uma sapucaia, que pode ser um jequitiba rosa, uma árvore bem grande, que seja bem significativa, e que seja o monumento daquela praça, o monumento verde daquela praça. Muito boa a sua ideia. E, se precisar de alguma coisa do programa Fausto Púlia, nós estaremos acompanhando. E, pra você que está gostando desse conteúdo, está curtindo essa entrevista, esse bate-papo meu com a Elaize, do Verdejar, fica aí um minutinho, que nós já voltamos agora, é o espaço dos nossos apoiadores. Marquinho Automóveis. O shopping do automóvel de Franca. São quatro décadas de tradição. O maior showroom da região, com diversas marcas para todos os gostos. Qualidade e procedência é o nosso lema. E, durante o mês de março, mês das mulheres, o carro que você comprar lá no Marquinho, você recebe com todos os impostos pagos. Marquinhos Automóveis. Marquinhos Automóveis. Marquinhos Automóveis. Marquinhos Automóveis. Legenda Adriana Zanotto 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 Eu acho que esse trabalho aí das escolas é um dos mais importantes porque você já vai botando na cabeça das crianças esse espírito de verdejar, né? de plantar, não importa o que vai plantar, mas sempre um verde a mais não faz mal, né? Pelo contrário, faz muito bem para a saúde da gente, né? Os japoneses que são muito tecnológicos, lá para 1980, século passado, hein? descobriram que descobriram que uma pessoa que convive com a natureza num espaço como esse, passa algum tempo em convívio com a natureza, eles examinaram o sangue da pessoa antes e depois desse tempo e descobriram que baixa os batimentos cardíacos, baixa a pressão arterial, baixa o cortisol que é o hormônio do estresse. Então existe um jeito de diminuir o estresse, é o convívio com a natureza, e quando a gente baixa o estresse, baixa a pressão arterial, muitas doenças sérias são evitadas, né? São evitadas. São evitadas. Oi, Laís, eu não sei, mas eu ouvi dizer, bom, eu vinha mais aqui no Póli, agora estou meio sumido, vim hoje, que aqui a temperatura acho que é um grau a menos do que no resto da cidade, tem fundamento isso? Tem todo fundamento, né? Assim como um lugar com muito concreto, é chamado de ilha de calor, normalmente os centros da cidade com poucas árvores e muitos prédios, muito concreto, muito asfalto, né? Isso se torna uma ilha de calor. É o caso da nossa vizinha cidade, a bela Ribeirão Preto, né? Daí fica bem quente, mas lá tem bastante árvore também. Tem bastante árvore, tem bastante parques. Eu acho também que a localização da cidade, por ser muito baixa, né? Influi no calor de lá. Mas um lugar arborizado, com certeza, tem um, dois graus a menos, às vezes até mais, viu? Às vezes até mais. Uma sombra de árvore fica dez graus mais fresco do que o carro no sol, e as pessoas sabem disso, né? Instintivamente, quem que quer parar no sol, né? Todo mundo quer parar. Na sombra. E a gente planta no final do ano, na época de chuvas, né? A gente faz plantios maiores, né? Como o que você já até participou lá no Unesp, ou lá no Noêmia, que a gente então tem condição de plantar mais árvores, porque é importante o plantio responsável, né? Plantar onde alguém cuide. Agora, na época de chuva, dá três, quatro meses de chuva, aí a árvore consegue enraizar, e mesmo que haja uma perda, vai ser minimizada, né? Que bacana. Olha, eu, quando entrevisto a Elaís, eu não tenho vontade de parar de conversar com ela. É uma pessoa muito bacana, que conta as coisas boas que podem acontecer com uma simplização, gente. Em vez de arrancar, plante uma árvore, plante a coisa mais simples do mundo, né, Laís? Então, exige, assim, um pouquinho de conhecimento, mas é muito simples, né? Muito fácil. E hoje as pessoas estão muito preocupadas com segurança, né? Então, as pessoas me falam assim, ah, mas a árvore vai esconder ladrão, a árvore vai permitir que o ladrão pule na minha casa. Eu falo, bom, mas aí você vai ficar com dois problemas, né? A falta de segurança e a falta de árvores, né? Porque uma coisa não pode impedir a outra, né? A gente precisa das duas, né? De segurança e de árvore. É, mas tem muita segurança agora para se usar, né? Nunca teve tanta segurança hoje, eletrônica, de várias coisas, né? Tem coisa que eu nem conheço, já vi um monte de câmeras. Tem de tudo, mas eu acho que uma árvore tem que ter um lugar... E a beleza, né? E assim, o prazer, né? Olha que delícia, nós estamos aqui, está fresquinho, está gostoso. E é tão bonito, né? Eu acho que esse bem-estar realmente é importante. Quem que vai sair passear na rua se não tem uma árvore na calçada? Fica todo mundo trancado dentro de casa, né? Isso não pode ser bom, não. Outro dia, eu estava num domingo, eu saí do meu programa da rádio, né? Lá da Mais FM, 10 horas da manhã, e fui tomar uma água numa loja de conveniência que é pertinho da minha casa. De repente, eu levei o maior susto de uma senhora, que ela chegou quase caindo lá. Chegou quase caindo e eu... Nós fomos lá. O que aconteceu com a senhora? Ah, estava fazendo uma caminhada. Gente, fazer uma caminhada, 10 horas da manhã, ou nesses dias de hoje, com esse sol ligado no 220, né? O sol está fazendo estrago. O que a pessoa vai fazer? Ou pelo menos vem fazer uma caminhada aqui no pole, né? É, tem que ser um lugar mais fresco, né? E trazer o cachorro passear também, né? E tudo isso também favorece a saúde, né? Então, a árvore tem muitas coisas que ela contribui para o nosso bem-estar, para a nossa saúde. A gente precisa ter mais árvores na cidade. Árvores grandes, porque é o tamanho da copa que vai oferecer o benefício. Então, aquelas ruas que tem árvores que cobrem, né? O asfalto, que o asfalto é um sugadouro de calor, né? Então, realmente faz muita diferença e é muito bom ter árvores, né? E a gente tem um grupo muito bacana, como você contou, né? Oh, foi isso! E a gente precisa, cada vez mais, se você quiser ser nosso voluntário, quiser que plante uma árvore na sua casa, entra no nosso site www.verdejaefranca.com.br www.verdejaefranca.com.br Bacana! Você estará praticando uma boa ação, né? Tem gente que fala assim, ah, ainda não fiz minha boa ação de hoje. Então, pense, né? Você plantando uma árvore, você vai fazer uma boa ação que vai durar anos. É isso mesmo, Fausto. Eu acho que a gente recebe tanto do planeta. A gente recebe tanto na vida da gente. A gente precisa devolver um pouquinho para a comunidade, né? Na forma de trabalho voluntário. É muito importante a gente oferecer um pouquinho e ter esse reconhecimento, né? Que não é só o poder público que precisa fazer. Nós, como cidadãos, temos também a obrigação de estar cuidando e mantendo a nossa cidade mais bonita, né? É isso. E olha, o Grupo Verdejar é um exemplo não só para a nossa cidade, mas para o nosso país inteiro. Eu sei porque eu publiquei o seu vídeo, os dois vídeos, os três, né? Quando vocês foram plantar lá na minha casa, também. São três vídeos. E eu recebi, assim, várias mensagens de pessoas de todo o Brasil, parabenizando o Grupo Verdejar. E falando, ó, nós vamos começar a fazer aqui também... Veio até uma mensagem, se não me engano, de Porto Velho. Uma cidade castigada... Bem longe, né? Daqui também. Bem longe. E lá chove muito. Até a floresta, né? Com a floresta chove. Direto. Então, gente, vamos seguir o Verdejar, com o apoio das mulheres do Brasil. Fazem um trabalho maravilhoso aqui na nossa cidade de Franca. E eu deixo aí o microfone, o Laís, para você convocar. Agora você vai convocar os nossos amigos que estão aí nos assistindo a colaborar. Não precisa ser do Verdejar, não. Você pode fazer parte, mas você sozinho pode fazer essa boa ação. Não é mesmo? É isso mesmo, Fausto. A nossa cidade tem 350 mil habitantes. E somente 50 mil árvores. É muito pouco. É muito pouco. Ou seja, se cada cidadão plantasse de uma a três árvores, a gente teria, no mínimo, 500 mil árvores aí. E aí seria uma outra situação. Então, eu estou convocando, como disse o Fausto, cada um de nós, cidadãos francanos, para estar plantando de uma a três árvores, cada um de nós. Eu planto muito mais do que isso por ano. Mas muita gente que ainda não plantou e que precisa estar plantando. O Jardim Zoolotânico oferece mudas para os cidadãos plantarem suas calçadas. E o verdejar também planta gratuitamente. A gente corta a calçada bem certinho com máquina. A gente aduba a terra, planta uma árvore e coloca uma gradinha. Tudo gratuitamente. É só se cadastrar no site. A gente planta por mês em cada bairro. Então, pode demorar um pouquinho. Mas, normalmente, dentro de seis meses, a gente consegue estar atendendo aos pedidos. E a gente precisa se unir para estar plantando mais árvores na cidade. É isso. Obrigada, Fausto. Olá, Laís, agradecendo a sua presença, se dispôs a vir aqui no pole. E a hora que eu falei do pole, ela ficou entusiasmada, porque aqui é a praia. É só a praia, né? E é o berço do basquete ainda, né? É o berço do basquete. Motivo de muito orgulho aqui em Franca. E nós estamos aqui com um vento gostoso do outono, que começou hoje, ontem. Ontem, né? E dia da água. Estamos comemorando o dia da água hoje. Eu agradeço a você. E já fazendo uma propaganda, né? Do meu café, o Kugler Café, que é um café especial. É um café que você pode tomar sem açúcar. Ele é natural mesmo. Ele não tem amargo. Eu vou te presentear com uma embalagem do Café Puglia. Obrigada, Fausto. Sem palavras, viu? Ó, vou ficar cliente depois. Ah, isso aí. Isso aí é o meu sonho, né? De ter esse café. E você degusta esse café e depois me fala se gostou. Tá? Falarei com certeza. É um trabalho também para... É uma coisa que eu faço questão de falar que isso aqui é de Franca. É da Alta Mogiana. A melhor terra para se cultivar café do Brasil é aqui na Alta Mogiana. E Franca faz parte desse torrão de terra boa. É isso mesmo, é isso mesmo. A Franca tem café, tem o basquete e o sapato, né? E o sapato. É isso mesmo. E tem o verdejar. E temos o verdejar também. Muito obrigado, Elaís. Eu convido aos nossos telespectadores para nos acompanhar no próximo vídeo. Olá, pessoal. Mais uma vez com uma entrevista para o programa Fausto Públia. Uma entrevista maravilhosa com a professora doutora Dona Neuza Machado Vieira. Dona Neuza é doutora em ciências, professora da Unesp há 61 anos, professora de geologia na FACEF, Unifram e várias outras. É um prazer recebê-la no nosso programa, Dona Neuza. Mas o prazer é meu. Se há uma coisa que eu gosto de fazer, é justamente falar sobre o crescimento de uma cidade, para aumentar o amor do francano por essa terra. Eu sempre estudei franca. Todos os meus trabalhos foram sobre franca, porque foi a terra que me acolheu. Eu vim de Orlândia e fui acolhida há muito tempo. E aí eu construí minha família aqui, juntamente com o Benedito, que era um francano também de nascimento. É isso aí. É, o grande Benedito, que também foi um grande professor. Foi também, foi um dos fundadores também da Unesp. Fundadores da Unesp de francano. Vejam só a importância. Antigamente era o Instituto Isolado, depois passou a ser Unesp. Que maravilha. Com a união de todos os institutos, né? Então, temos a Universidade aqui da Unesp, que tem vários cursos, inclusive até o de Direito, que é um, que nós já falamos em outro programa, dos mais importantes do país, né, doutora? Isso. E a Unesp foi criada justamente a partir dos Institutos Isolados do Estado de São Paulo. No interior, tem 22, depois tem na capital e tem uma no litoral, em São Vicente. Ah, que maravilha. Com o campus também da Unesp. E aí, quando houve a formação, franca era para fechar. O reitor chegou a vir aqui para falar que ia fechar o campus. Aí, houve uma luta muito grande para permanência. Foi uma luta, sim, que era mais politicamente franca, a gente sabe, não tem muita influência política. E, infelizmente, nós não tivemos o apoio nessa época. Mas, vencemos. Vencemos. E aí, começou a Unesp. Que maravilha. Apenas o curso de História e o Serviço Social. Aí, depois é que fomos conseguindo os outros cursos, né, inclusive com o Direito e as Relações Internacionais. E aí, houve um crescimento até o que é hoje. Que coisa linda. Agora, vamos falar da Geografia Física de Franca, que a senhora tem uma grande importância nesse estudo, né? Quando houve uma determinação que, na quinta série, teria que haver o estudo do meio ambiente, em 1970, por aí, ficou aquela coisa, não existia material para o professor dar esse ensino. E aí, o professor, doutor Alfredo Costa, que era dono do Comércio da Franca, ele falou, se você fizer o livro, porque ele era meu colega já no Instituto Isolado, né, na faculdade, se você fizer o Comércio, edita o livro. Sim. E aí, foi feito o primeiro livro didático sobre a Geografia Física de Franca, que está aqui e também tem no Arquivo Municipal, tem vários lugares. Até hoje, tem gente que ainda pensa que existe o livro. Não existe mais, só porque foi uma edição que teve saída total, né, para toda a escola de Franca. E hoje está apenas no Arquivo, lá na faculdade, na Unesco tem. Sim. E mais alguns lugares aí que permaneceram com esse livro. Que era um livro que não tinha computador, era tudo feito à mão. Então, os mapas, esse mapa, por exemplo, de 1968, que era um mapa que o Comércio da Franca publicou depois também, que acompanhou o livro, para ensinar as crianças como que era a cidade, a parte física, a vegetação, o clima, tudo solo. E as crianças participaram tanto, que até os pais participavam da coleta de dados. Foi aí que foram montados alguns museus de geologia, que na faculdade já tinha um museu que eu tinha criado. E aí veio o material, até do Javec, que era um colecionador de minerais, né, e Franca, por ser uma área dos diamantes, que é o caso do seu parque lapidário, né. Então, foi assim, um sucesso, graças a Deus. Veja bem esse mapa que o Cobra vai mostrar para nós, é de 68. Na época, a cidade tinha menos de 100 mil habitantes. Agora, imagina hoje quanto que mudou, né. E agora vamos entrar nesse assunto dos diamantes. Por que que tinha diamantes aqui na nossa região? Tanto é que, na época, teve uma época que meu pai recebeu um diamante, que era maior do que uma caixa de fósforo. E aí foi vendido isso aí, ele nem, não pôde comprar, levou para outra pessoa para vender, e essa pessoa comprou esse diamante e foi lapidado lá em Amsterdã. Isso. Então, eu queria saber como a importância do diamante em Franca, que foi um setor maravilhoso aqui em Franca, né. Então, o primeiro trabalho que realmente eu fiz maior foi sobre o diamante. Sim. O diamante no Brasil e o diamante na região de Franca. Por que? No estado de São Paulo, a única região que tem diamante, né. De onde que vem esse diamante? Aí vem a história geológica. Franca foi um grande deserto, como o deserto Saara. Olha só. Depois houve um derrame de lavas. A lava entrou no meio das rochas, ou uma parte ela ficou na superfície, como se fosse um bolo, né. Isso há 200 milhões de anos. Isso, 200 milhões de anos. Foi ainda no período mesozóico, porque a parte geológica não é em tempo histórico, em tempo geológico, então são milhões de anos. E esse período chamado mesozóico, foi o período de criação dos terrenos de Franca. Aí houve esse grande derrame de lava. Aquela lava que foi consolidada no interior dessa areia, o que aconteceu? Às vezes tinha carbono. E o carbono é que gera o diamante. Então, sobre alta pressão e alta temperatura, O carbono se transforma em diamante. Houve a formação do diamante em Franca. Principalmente aqui em região de Patrocínio Paulista, né. Isso, do Canoas, Patrocínio Paulista, tem. Nesse livrinho aqui sobre a geologia de Franca, tem os garimpos. Também depois a professora Marina Marconi fez o trabalho da parte de sociologia sobre os garimpos. E aí veio toda uma história. Embora o francano não dê muita atenção, porque sempre se fala em café, porque essa camada de vasalto que derramou em cima do arenito foi gerar um solo dos mais ricos do mundo, que é o Terra Roxa. Lato Solo Roxa, chamado. E aí, então, veio a cafeicultura, essa outra parte. Então, a gente tem que sempre relacionar o ambiente físico com o homem. Como que o homem aproveitou isso tudo. Sim. Agora, voltando ao caso dos diamantes. Então, foi encontrado diamante, pedras muito boas. Sim. E nesse meio tempo que eu tinha interesse em fazer meu doutorado na área do diamante, eu fui convidada a participar de uma equipe que a gente queria descobrir a mina do diamante. Porque o diamante aqui em Franca, ele é transportado pelos aluviões, tanto é que é peneirado em rio. É diferente da África, que tem a mina em Kimberley. A cidade recebe o nome de Kimberley porque a rocha mãe que abriga o diamante chama aqui Berlito. Aí, só que nessa época, eu já estava começando a ter meus filhos, eu não podia partir para o meio do mato com essa turma. E só sei que aí houve um desinteresse. Mesmo porque o diamante na parte comercial tem muitos problemas. E mais para frente, até quiseram criar um centro de lapidação aqui. Ainda nós estamos no prédio antigo da Unesp, lá no colégio da Nossa Senhora de Lourdes. E houve uma tentativa. Como o Franca tem a gema muito perfeita, esse brinco meu aqui é de Franca, foi lapidado por um aluno meu. E sei que essa parte econômica de cobrar imposto, de descobrir, tira a vontade de qualquer um parágrafo. Abortar essa... Por quê? Não pode ser vigiado. É o tipo da coisa que a pessoa tem que esconder. Porque os impostos são muito altos. Não que eu seja a favor de esconder, é lógico, não estou falando isso. Mas ficou assim muito difícil. A carga tributária é muito alta, né? Então, na hora de montar esse centro diamantário, que seria o Rio de Janeiro e Franca, a turma do diamante correu da história. É, e tanto que o diamante africano, na época que meu pai trabalhava com diamante, vinha de... O africano é muito inferior à qualidade do nosso. É isso que o senhor está dizendo. Porque lá houve menos. Agora, como a grande geologia é muita semelhança, por quê? Até o mesozoico, a África era grudada na América. Exato. A gente olha o mapa, não tinha ainda a formação do Atlântico. Então, os mesmos tipos de terreno lá, nós temos aqui, na mesma posição. Sim. Então, nós temos grandes chances, se tiver no futuro, jogos interessados em descobrir. Eu tenho certeza que tem mina de diamante aqui. Olha que maravilha. Bom. E queria que a senhora falasse um pouquinho agora da parte das vossorocas. Então, aí como eu desisti do diamante, de fazer um doutorado, o grande problema da cidade de Franca são as vossorocas. Então, eu resolvi ser doutora em buraco. Na parte física. Por que que forma? Por quê? Em alguns lugares... Vossorocas são daqueles buracões antigos. São os buracões, tipo assim, das Maritacas, que é a maior... Então, a capa da minha tese, que é uma fotografia aérea vertical, que os aviões passavam, porque eu dei aula sobre aerofotogrametria, aerofotointerpretação, e a minha tese foi feita com base em fotografias aéreas mesmo. E aí você tem um estereoscópio, e a hora que você olha no estereoscópio, o relevo vem. É como se você estivesse na barriga do avião. Sim. Então, eu sobrevoei isso aqui, depois apresentei em congresso internacional sobre as vossorocas de Franca, porque era um material que eu tinha muito bom. Tirava fotografia, porque não tinha nada desses negócios mais atualizados. Então, eu tinha que tirar fotografia, ir no avião, e bater as fotos das vossorocas. E as vossorocas hoje... Agora, as que vinham já... O levantamento aérea fotogrametra, que foi feito em Franca, que eu usei, foi o de 71. Então, aí eu trabalhei com os paros estereoscópicos. Você, então, põe no aparelho, e quando vê, aquele relevo vem. A partir disso é que se faz a cartografia. Então, aí, na escala que a gente precisa, para poder trabalhar até as profundidades, porque eu fui analisando, inclusive, o quanto foi tirado de terra de cada vossorocas. E, inclusive, essas vossorocas foram muito bem trabalhadas, que tem muitos centros esportivos, muitos trabalhos, avenidas que passam dentro das vossorocas. Imaginem só que a Major Nicássio, a Avenida Major Nicássio, ali tinha o buracão do Pestalozzi. Ali era um buracão. Então, eram vossorocas que tinham, que virou uma avenida. Mas, agora, para mim, quando o Rui Otávio veio, que ele queria me conhecer por causa das vossorocas, ele é, imagina, um arquiteto de fama, eu falei que o único lugar do mundo que fizeram a vossorocas para construir o estádio foi Franca. É o lanchão. É o lanchão. Fizeram em Franca, com tanto buraco, fizeram um buraco. O homem, então, o primeiro buraco antrópico, quer dizer, de origem humana, que existe no mundo. Aí o Rui Otávio riu demais, porque ele tinha interesse, inclusive foi feito um planejamento para construir a rodoviária dentro de um buracão, que era mais do mesmo que o meu caso. E fizeram um para acolher o estádio. Olha só. Então, a vossorocas, hoje, eu vi todas as que eram, que cuidavam no quadro dos bares. O Batão foram as que foram estudadas, que tem o mapa aqui. Quem tiver interesse por esses assuntos, para ver o Franca Antigo, onde eram esses buracos, etc., e como que é hoje, é só ir no arquivo municipal de Franca, que todo o meu material foi doado para o arquivo. E lá eles atendem muito bem, tem uma equipe espetacular. Tem, inclusive, às vezes, o pessoal que faz história, eles vão fazer estágio lá. E tem as fotografias aéreas. Sim. Uma parte está no Colégio Agrícola, e outra parte, eu fui fazer uma palestra para ver o material que tinha lá. Ah, então, apresentei para engenheiros. Porque essa parte também é muito interessante para construtores, para engenheiros, arquitetos. Porque tem área de Franca que corre risco de construir uma... São áreas de instabilidade de solo muito grandes. Sim, isso é importantíssimo. Não é? sólido. Fizeram mais embaixo. Tiveram que estaquear tudo novamente, porque rompeu, não minou a piscina, a água não ficou na piscina. É. Aí tiveram que refazer e estaquear a piscina. Então, coisas assim, que o poder público precisava tomar mais conhecimento dessa parte física do município. Sobre a tese ainda, o município conseguiu uma verba muito grande quando foi apresentada a tese devido às necessidades de ocupação desses espaços, que são perigosos porque conforme a desbarrancamento, aí tem todos os processos geomorfológicos que podem acarretar a destruição de casas, a rede de esgoto, a rede de água. Então, essas cidades que têm esse tipo de estrutura geológica, geomorfológica, eles correm muito risco, que é o caso, por exemplo, de Luanda, na África, por isso eu mando muito material para lá, na universidade, porque eles têm dificuldade. Aqui, uma cidade que compete com Franca é Casa Branca. Teve um pesquisador também que fez um bom trabalho sobre os sorocas de lá. e a ocupação desses espaços, isso é o mais importante. É, é o mais importante. Aqui, a Maritax, ela foi ocupada de uma forma meio perigosa, porque foi aterro sanitário. Então, aterro de material industrial, que eles levavam lá. Só que tem uma estrutura para poder fazer esse aterro. e no começo não foi, jogavam tudo de qualquer jeito. Depois, é que foram sendo estudados, e depois tem o churume, que é muito tóxico, que ia para os córregos. Então, tem uma série de problemas de aproveitamento. O aproveitamento mais tranquilo é realmente para partes, que não é uma estrutura, por exemplo, pesada, que pode, então, poder aproveitar melhor. Agora, a construção pesada é muito perigosa. Olha a importância de tantos estudos, tanto trabalho científico que foi executado. Vamos para um breve intervalo agora. E logo voltaremos para finalizar o programa, justamente na área de saneamento básico e o distrito industrial. e o distrito industrial. e o distrito industrial. e o distrito industrial. Marquinho Automóveis O shopping do automóvel de Franca São quatro décadas de tradição O maior showroom da região Com diversas marcas para todos os gustos Qualidade e procedência é o nosso lema E durante o mês de março, mês das mulheres O carro que você comprar lá no Marquinho Você recebe com todos os impostos pagos Marquinhos Automóveis Voltamos com a doutora Neuza Uma sumidade em geologia e geografia de Franca Falando sobre a importância do trabalho dela Social em Franca E, dona Neuza Quando eu fiz a DESG, a Escola Superior de Guerra Nós fizemos justamente uma tese sobre águas E principalmente sobre saneamento básico Inclusive, o general Oliva Esteve em Franca quatro vezes E ele quis conhecer o saneamento básico de Franca Principalmente o tratamento do esgoto de Franca Que é dos melhores do mundo Hoje, inclusive no jornal, falando que 90% Aliás, 90 milhões de pessoas no Brasil Não têm saneamento básico E nós temos até o tratamento do esgoto Então, eu gostaria que a senhora falasse Sobre a importância dos trabalhos da senhora nessa área E da formação do Distrito Industrial Isso O Distrito Industrial Que a senhora fez o estudo Onde seria o Distrito Industrial de Franca? Antes, eu quero dizer assim Uma das funções da universidade Entre docência, pesquisa, parte científica É o serviço à comunidade Há muito tempo, desde os institutos isolados A universidade trabalhou em função da melhoria urbana em Franca Primeiro, Franca teve esse privilégio, vamos dizer assim De sempre ter tratamento de esgoto Tanto é que tem o Bosteiro em Franca Sim Que eu acho que até o Condefat devia manter aquilo lá Que é perto lá do... Do Poço Galo Branco Do Poço Galo Branco É Quando, então, pensaram no Distrito Industrial Franca sempre se preocupou com o cheiro Porque os portumes eram todos aqui na Alonso e Alonso É, aqui era há 30 anos atrás E aí, quando subiam a frente fria Mudava a direção do vento Franca não suportava o cheiro Sim Aí coube ao pessoal da geografia Ele teve como coordenador o Benedito, meu marido É... falecido E eu fui... também participei desse trabalho Com a direção dos ventos Fiz um trabalho em climatologia Sobre os ventos Para poder localizar o distrito novo O distrito industrial Então, a turma da geografia da Unesp É que fez o trabalho Com a coordenação do Benedito E aí, foi localizado lá Inclusive, com a facilidade de águas A direção dos ventos Para não vir só de vez em quando que vem Porque daí não tem ninguém que segura o vento, né? É, verdade Então, foi feito esse trabalho muito grande Outro trabalho grande que nós fizemos Antes era SAEF Que era a água O tratamento de água Aí eu fiz um trabalho sobre as bacias hidrográficas do Planalto de Franca Para classificar, para ver onde fazia a captação Né? Depois já veio a Sabesp Então, a SAEF aproveitou todo o mapeamento que nós fizemos Foi um curso de especialização Que eu dei Com 360 horas E nós mapeamos Sim A parte hidrológica Que também corresponde ao saneamento Foi escolhido o Canoas Como uma captação Só que tinha que ter um bombeamento Porque o Franca fica na altitude bem alta De 400 metros da diferença, né? Mais ou menos E o curso de água é de baixa quantidade de água Então, começou a faltar novamente E aí, esses estudos correspondiam a um órgão Que eu fiz parte durante seis anos Que foi dividido o estado de São Paulo em bacias hidrográficas Para aproveitamento da água Em todos os estados E aqui, a região de Franca Era na bacia do Rio Grande e Sapucaí Aí, era uma equipe muito boa Trabalhei com eles seis anos Fiz um levantamento da parte geológica Para poder também entrar a parte hidrográfica E depois aí eu aposentei e saí desse grupo Mas foi esse grupo Que pertence à bacia do Sapucaí Grande até hoje É que está responsável pelo abastecimento de água Agora, quanto ao tratamento de esgoto Continua avançado Através, então, do tratamento que é da saída para Ribeirão Preto Todo ano eu levava minha turma lá Os meus alunos de especialização Porque aí, depois de formada Eu passei a dar cursos de especialização Então, todo ano Uma das visitas era no tratamento de esgoto Que é um dos melhores do estado de São Paulo Não vou falar o melhor porque eu não conheço todos Mas, então, Franca tem esse privilégio também De ter a Sabesp Além disso, tem a CETESB Que também, Franca, funciona muito bem A CETESB que fez os estudos dos aterramentos das boçorocas Também, porque, para evitar o tal de subúmulo A contaminação Porque tem toda uma estrutura Para poder fazer o aterramento das boçorocas Então, aí, entrou a CETESB Agora, esse grupo de estudo hidrológico É um grupo de muita capacidade Que deve estar em grande funcionamento ainda Não, é considerado um dos melhores do mundo O estudo que nós fizemos Era considerado um dos melhores do mundo Inclusive, Franca foi o primeiro De tratamento da Sabesp Do esgoto total 100% de esgoto tratado E isso é muito importante A gente saber disso Dar valor à nossa cidade Isso, além do tratamento Tem o aproveitamento do produto Exatamente Porque daí é fornecido para os cafeicultores A todo um tratamento técnico Para aproveitar Infelizmente, ainda o gás não é aproveitado É, adubo humano Aí já é a parte econômica Que deve ficar muito caro Fica caro Mas o francano precisa saber dessas coisas positivas da cidade Além do clima Além do clima, que nós temos um clima perfeito Isso aí eu teria que falar em outro dia Porque o nosso clima é privilegiado também É um CWB Clima de altitude E trazer no seu alto Dos seus 84 anos 61 anos De faculdade De Unesp Que está trazendo toda essa informação Com essa capacidade Embatível, né querida? Outra coisa Só mais um minutinho Eu gostaria que a população de Franca Desse valor também A relógio do sol Que marca o tempo e o espaço em Franca Que deve o relógio do sol Freire Germano de Anessi Quando veio Chegaram os trilhos da Borgiana aqui Também chegou Freire Germano de Anessi Que era um astrônomo Um matemático Competente Que fez o relógio do sol Em São Paulo Porque naquela época não tinha que ir no início Então os horários eram comandados Pelo relógio do padre Que veio morar em Franca Por causa de problemas de saúde Então nós tivemos esse privilégio Também do relógio do sol É, e esse vai ser o tema De um próximo programa nosso Se Deus quiser Que o pessoal hoje só sabe ver No relógio digital, né? Imagina saber pelo relógio do sol, né? Estarei sempre à disposição Inclusive o outro relógio do sol Que tem em Franca A Dona Neus Que ensinou o jubileu do amendoim A fazer o relógio do sol, né Dona Neus? A interpretar o relógio É, e ele fez um Aí ele fez um lá na Franca E fez em Guaíra Fez em algumas cidades aqui de São Paulo Cidades turísticas ele fez Olha que maravilha A partir do... Passou a entender o que era o relógio Temos muito a agradecer a senhora Muito obrigado Sempre à disposição Foi um prazer poder dar essa entrevista Muito obrigado Até a próxima Muito obrigado a todos Tchau 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 Tchau, tchau